Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal, e hoje nós vamos para o terceiro episódio da nossa série Lixo ou Luxo mais Renda Magia. No episódio passado, meu UBS fechou do meio, lá na Escola de Magia, então vou mostrar para vocês o que eu fiz depois. Eu vim para casa e plantei as plantas de salve, acho que é salve, que a gente tinha encontrado lá. E foi só isso mesmo, que eu plantei as plantas e depois eu saí do jogo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa subir esse nível de magia, a gente precisa arrumar essa fome, essa energia e o social dela. Bom, isso, a gente arruma tudo lá na Escola de Magia. Também tem a questão de cantar, que lá também dá uma graninha. Minha ideia é só cantar até ela conseguir o dinheiro para comprar a mesa de vendas. Até porque... Ah, não tem graça, eu acho um dinheiro meio fácil você ganhar dinheiro cantando. Então é isso, a gente vai... Vai para o reino da magia. Então, galera, chegamos aqui na Escola de Magia. Eu vou aproveitar para procurar ela. Eita, não dá para procurar. Então, a gente vai... Colocar ela aqui para descansar, para botar a poach. Depois a gente vai comer alguma coisa, conversar com as pessoas por aí e já aproveitar para subir o social. Enquanto a gente pede o treinamento mágico para os magos. Magos, sabe? Enfim. Vocês vão reparar que no segundo vídeo a minha gravação está bem diferente do que essa. Então, a questão é, eu estava caindo de sono e eu com sono eu fico muda, literalmente. Aí o vídeo ficou meio ruimzinho. E também eu tinha levado uma das minhas gatas para castrar e eu fiquei meio apreensiva com relação a ela, né? Então eu não estava 100% bem nesse vídeo. Vídeo. O que é isso? Gente, eu percebi que o microfone estava desligado, pelo amor de Deus Eu coloquei ela para comer Coloquei ela para ir no banheiro Coloquei ela para lavar as mãos Ah, e agora eu estou fazendo um experimento aqui com ela Aqui é para subir o nível de mágica dela Poção boa sorte foi adicionada ao seu inventário Poção da boa sorte Uma poção para encontrar itens úteis durante as atividades do dia a dia Itens, ingredientes, tourquês e raiz de valeriana Poção da necessidade satisfeita A gente tinha prendido ela ontem, se não me engano Uma poção para satisfazer todas as necessidades de um sim E é isso por enquanto Faça mais experimento aí, minha filha Bora A gente tem que ver se encontra A raiz lá, né, de valeriana Os itens que a gente precisa para fazer as poções Será que ela não consegue fazer isso praticando canto? Não Já conversa aqui Conversa afiada Conhecer Vamos, amigável Conversa afiada Ah, sei lá, cor favorita Nossa, esnobe eu, hein Professor Pelo amor de Deus Gosto da cor preta Tá Vai cantar um pouco Porque a gente precisa de simolas, pelo amor de Deus E tem bastante gente aqui Bora, bora, bora Ó, gente, dá uma gorjetinha pra nós Olha a situação dela Olha a situação dela, gente Dá uma gorjetinha pra nós Corjetinha pra nós Moço, me dê uma gorjeta Moço, me dê, por favor, uma gorjeta Eu preciso comprar as minhas coisas Eu preciso comprar as minhas coisas Eu preciso comprar as minhas coisas Dê pra mim sua gorjetinha Dê pra mim sua gorjetinha Dá, 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 dá pra mim sua gorjetinha Moço, moço, me dá uma gorjetinha Ó, 38 Mas a gente consegue pelo menos um 60 simonas Eu não sei porque ela tá com energia pod aqui Ó, 50 Duas gorjetas A gente consegue 60 simonas Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Toma, moço, me dá uma gorjeta aí Isso aí, 62 Muito bom Vontade de tomar aquela poção de necessidades Mas a gente tá no lixo ao luxo Então não vai rolar E ela já largou de mão e foi dormir Então, gente, ela recuperou um pouco da energia E a xixinha dela já tá ruim Então eu vou colocar ela pra fazer xixi Vamos aqui fazer um xixi E comer uma comida Ai, quando ela fizer xixi Ela vai lavar a mão aí, gente Ela já vai seguir um pouco também Ai, a gente Ai, a gente Ai, gente Jesus Lava a mão aqui A gente volta a praticar magia e cantar Ela tá quase chegando a feiticeira Acólita Tá bom, a higiene já tá boa Vai comer alguma coisa Depois que você comece já Faz o experimento Não, olha o jeito dela andando, gente Pelo amor de Deus Toda trouxa Ó, achamos um prato pronto ali Não vamos precisar gastar esse molho Não, gente, ela roubou um prato ali, gente Pelo amor de Deus Vamos aqui Amigável Onde que pede mais escolhas Magia Dar poção, não pedir treinamento Aqui Aqui a gente Vem também Tem que Apresentar Vamos aproveitar e vamos ver Ai, meu Deus Desenvolva as referências Eu quero colocar em aleatório Gente, tem que ter um aleatório aqui Não tem que ter, né? Não sei, gente Caraca, eu não me lembro Então, escolha as preferências Desenvolva as preferências Desenvolva as preferências de que área? Deve ser aqui Aleatório Muito obrigada, achei Moderada Apareceu um negócio de atratividade aqui Mas Ela está indo ali Fabricar os negocinhos dela Ai, ai, pessoal Ela está exausta Exausta, exausta, não Só que eu acho que o caldeirão deve ser quente Ela não pediu treinamento mágico Com as pessoas, não Estranho Olha, ela está interagindo O quê? Tivemos interação romântica No Daniel É um encanto Opa, dona Kiara Gente, mas pera aí Kiara não tem preservativo, gente Putz, ela vai ter que cantar mais um pouquinho Se ela ficar nessa de não ter De não ter preservativo vai dar ruim, gente Vamos colocar ela para cantar Kiara é uma feiticeira acólita Onde diz agora? Sua habilidade nas artes mágicas Está ganhando Reconhecimento Um pacote mágico é enviado a cada acólito Contendo alguns itens essenciais do dia a dia Para feiticeiros em ascensão Lembre-se de Conferir sua carta de correio A gente tem que ir para casa já já A gente para ver isso Deve ter planta nisso Você não vai cantar não, minha filha Meu Deus do céu Jesus Você não está batendo papo com ninguém Você vai ficar sem energia Vai cantar aí Não, que canto é terrível A única fonte de renda que você tem Você vai falar que canto é terrível, menina? Você está doida? Conta aí, minha filha Meu Deus do céu, mas é muito bom Você está contando mal para caramba Vamos ver se a gente chega a 80 Isso Tá, vamos tentar chegar a 100 Então Tem esse molho, acho que daí faltou 300 Só para a mesa Se não me engano a mesa é 400 E aí a gente não fica só nessa Vamos tentar chegar a 100 Ela vai cair dura já já Mas a gente vai tentar chegar a 100 Vamos lá, Kiara No mínimo 100, Kiara Vamos Vamos, Kiara No mínimo 100 Vamos, vamos, vamos Só falta um, só falta um Uh, isso aí Agora você pode ficar cansado A hora que você quiser Mas se você quiser ficar cantando aí também Você está chegando uma galera Eita, você está cantando mal Isso, parou de cantar Agora você vai descansar Depois a gente faz mais uma rodadinha Opa, temos dois pontos de talento aqui Vamos ver o que a gente tem aqui Então, na vez passada eu peguei esse aqui Que é a experimentadora Ao fazer experimentos e praticar Ou sim, ganha experiência mais rápido E tem menos falhas Então, tem esse aqui também Que conhecimento ele lê E faz pesquisa no computador mais rápido E as interações fornecem conhecimento mágico Hum Essa Socialite dos feiticeiros Bloqueia interações sociais mágicas Com outros feiticeiros Que podem aparecer seus feitos feiticeiros Não Olho atento Velocidade de pesquisa, experimentos e leitura de tomos é muito maior Gente, talvez esse Braço de liquidificador e criação de poções é muito maior Esses dois eu acho, gente É, eu acho que é isso Eu vou pegar esses dois Porque aqui, gente, quanto mais rápido a gente evolui melhor Eu vou deixar ela dormir aqui Quando ela tiver com a energia mais ou menos eu volto Só que ela acordou A energia dela não tá das melhores Mas ela acordou Ela botou uma rã no mundo Qual é a lógica disso, gente? Jesus Eu vou fazer um experimento aqui pra ver se realmente melhorou a velocidade com que ela faz os experimentos Vamos botar uma velocidade mínima A energia dela vai esgotar muito rápido E a gente vai ficar nesse ciclo, né? A gente faz o experimento, a gente já sabe a habilidade dela A gente canta Ah, eu quero ver se... Uma poção de aura mágica Vamos ver Aura mágica, uma poção que exibe a aura mágica de um sim Esmeralda e peixe dourado Beleza Dá uma aceleradinha aqui Eita, a higiene dela ainda, bro Deixa o espaço aí, ó Nossa, ela tá ficando toda amarela Vou até cancelar esse segundo experimento, hein Quando a bexiga dela, a fome dela chegar no vermelho, a gente para É muito louco, porque eu tô fazendo a série e eu não considero se dá pra vender essas poções Ela foi comer Se dá pra vender essas poções no... De novo, comida grátis Uhul Na mesa de vendas Eliminação de vantagens Não é aqui Aqui Mandrágora e raiz de valeriana Uma poção que permite que o feiticeiro Escolha vantagens diferentes A fome de fome dela já tá no máximo A gente vai agora pro banheiro Vão me associar à diversão dela Agora é a higiene dela que a gente precisa, vamos lá Preguiça de ir no outro banheiro, gente Vamos lavar a mão Escovar a dente Pegar a água Lava a mão Escova a dente Lava a mão E vamos acelerar pra fazer isso aqui logo, porque não Agora é a energia dela A gente vai fazer isso aqui, a gente vai falar pra dormir mais um pouco Quando a gente tiver com energia no amarelo, a gente vai pra casa E planta os negócios Se veio algum negócio de plantar A gente planta os negócios Deixei uma pia podre aqui Bora, que era Vem pra cá aqui Isso, agora vai dormir Vai dormir, minha filha Nossa senhora Eita Ela vai dormir até umas Quatro, gente Às quatro a gente vai pra casa, porque Parece que é às cinco que nascem as plantas Meu Deus, quase perdi a hora Vai pra casa Vai pra casa Vai pra casa, Kiara Rápido Meu Deus, eu vou perder o horário Eu vou perder o horário do plantio, gente Eu vou perder o horário do plantio Putz, não acredito Ah, que vacilo meu, cara Corre aí, minha filha Para Corre aí Com a mão um pouco Eu espero que eu vou perder o horário do plantio Ah, mas eu botei fora de rede Não botei Jesus A gente não tem dinheiro Vamos ver se o plantio Tá bom? Eita, não dá pra enxergar nada, gente Vamos ver se o plantio atrasou aqui Ah, ela tá desconfortada por causa do lixo, gente Beleza Beleza Pegar correspondência Deixa eu ver se veio alguma coisa no adiantário dela Eita, senhora Um monte de poção Um monte de poção Essa pedra aqui Decoração animadora Vamos ver se a gente botar Vou botar no chão mesmo A gente vai ver se melhora o humor dela um pouco Ó, temos maçã Vamos plantar as maçãs Antes que ela coma, né Porque ela A planta tá desconfortável, ela consegue Arbe familiar Tem uns peixe pur de nojento aqui Que ele já tá mais velho que não sei o que Vassoura de madeira retorcida Vamos usar a vassoura E vamos defini-la como preferida Porque é o que a gente tem no momento Por enquanto as plantações tão assim, gente Eu vou Colocar o lixo no inventário, será? Não, mas... Não Colocar no inventário não dá A gente não tem lixeira Então a gente não pode jogar no lixo Gente, é isso Vamos ver se dá pra procurar alguma Rã aí Rã, valeu Acho que essa aqui é de 100 Isso aí é um rãzinho de 100 2 de 35 2 de 10 4 de 10 Deixa eu ver o que é mais 4 de 100 São 400 Aqui teria como recuperar o dinheiro da mesa já Daria, acho que uns 600, gente Tudo isso Óbvio familiar é 100 Ela não consegue nem regar, porque ela está desconfortável Meu Deus, gente Tá difícil? Tá difícil Mas eu não vou gastar com uma lixeira, não Assunta aqui, filha Então é isso, gente O episódio de hoje vai ficando por aqui Eu agradeço A cada um de vocês que está assistindo Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho E até a próxima Valeu, pessoal Música 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 Música